É pra complementação da súmula, o Miratã Fernando apita o jogo, a Carlos Alberto Viaro vai ser o assistente número 1 e o Ricardo Sabino é assistente número 2, a bola tá rolando para Portuguesa e Oriente, Oriente e Portuguesa. Rafael Antônio. Lembrando que nós tivemos um minuto de silêncio, duas homenagens póstumas, uma ao Celsinho, grande jogador do Amador, do futebol aqui de Bauru, pai do Emerson, ex-zagueiro do São Paulo, da Portuguesa, pai também do Elton e também do Everton Alemão, pessoas muito ligadas ao futsal de Bauru, Celsinho que faleceu no meio desta semana. E também a outra homenagem ao Sr. Mandré, Sr. Mandré da Ponte Preta, que faleceu, veio a falecer ontem, no sábado, e a homenagem póstuma hoje a esses dois baluartes do futebol amador de Bauru. Pelo lado esquerdo para o Renan. Aí dominando o Lucão, sai bem ali da marcação, abriu a jogada pelo comando, boba a tabela, chega bem a Portuguesa, vem a batida, defesaça de Luiz Fernando! Primeiro grande lance do jogo, finalização do Lucão, numa tabela maravilhosa com o Formigão, e aí o Luiz Fernando trabalhou legal. É, na verdade, uma jogada bem trabalhada. Ficou a ampla condição de finalização, é para o Lucão, mas ele bateu meio xoxo, e aí o Luiz Fernando. Falta para a equipe do Oriente, é o Camacho quem se prepara para a cobrança. Levantamento para a área, bola escorada de cabeça, acabou furando na conclusão ali o Bruno. Ficou a caráter, ele não conseguiu nominar, ele vai tentar a recuperação, recupera, abre com o Camacho, Camacho levanta, fechado, a bola passa! Não alcança o goleiro, mas também não entra. Fica aqui pela direita, Eliseu, cruzou na segunda trave, perde mais uma chance do Oriente. Aperta o cinturão à equipe do Petrópolis. Olha, Gisele. É um dos três resultados, mas eu acho que nós vamos classificar. Maranhão vai para o Manamano, driblou, falta! Bem marcada pela arbitragem cometida pelo Eliseu, ele reclama, mas é uma falta perigosa agora para o time da portuguesa. Perguntarei a Jota Martins, que está neutro, ele não é nem corinthiano, nem flamenguista. E aí, Martins, o Corinthians leva chumbo ou classifica? Que o Corinthians ganhe para a alegria do Zé Luiz. Cobrança executada do Lucão e a boa defesa do Luiz Fernando. Só minha alegria, você é um cara humilde. Você é um cara do... Ô, Rafa, não, antes de responder o seu questionamento, eu gostaria que você me respondesse, cara. Deixa eu ver o jogo aqui, é com o Zé Loca, depois desse lance aí. Olha, chegada a boba do Oriente, que defesaça agora de Murilo! Chegada pela direita do Daniel Rufino, conclusão do Aguiar. E o Murilão se esticou todo para colocar para escanteio. Boa chegada do Oriente. É escanteio lá pela ponta esquerda do Oriente, chegou bem demais agora. Vem para a cobrança o Camacho. Ele vai erguer, vai levantar essa bola na grande área. Perna esquerda, levantou, a bola atravessou, toda a extensão na grande área. Vai sobrar aqui na direita. Aí o Belizeu não alcança. Pode concluir, Martins? O Edmundo Koube é praticamente um piscinão, né? Ele absorve, a chuva enxurrada, ela leva toda a água. Acabou o primeiro tempo. Ela leva toda a água das regiões mais altas para cá. Você poderia fazer um local de absorção de água de chuva e depois essa própria água ser utilizada aqui para irrigação no gramado e pela utilização do complexo em si. Vamos ao gramado do Edmundo Koube conversando com personagens deste primeiro tempo. Zero Portuguesa, zero Oriente. O Jota Martins pede passagem. Rapidão, rapaz. Vamos ver se eu consigo filtrar um de cada lado. Primeiro da Portuguesa. Sempre é esperado e a cobrança sempre é em cima dos camisas nove, né? No seu caso, o Guiar. E também do camisa nove da Portuguesa. Está o meu lado aqui e vai falar conosco. É, na verdade, porque o placar ficou no zero a zero. Quem joga lá na frente tem mais propriedade para responder. Com certeza. Nós fomos cobrar todo jogo para fazer gol e é o certo, né? Nós, camisa nove, tem que fazer gol. Eu acredito que o nosso time, nós estamos pecando ali no último passe, mas se Deus quiser no segundo tempo a gente vai achar essa bola e vamos fazer o gol. Qual é a principal dificuldade que a Portuguesa está encontrando para chegar no gol? É, o passe mesmo. A questão do campo também. No meu caso, é o Oriente, né? Não gosto das boas aqui. Estou falando com o Oriente. Agora, só para deixar o papo aqui, você vai para o descenso. Projetando a próxima fase. Se dependesse de você, não precisa nominar para não criar polêmica. Você escolheria um adversário? Não, não escolheria. Falei para o adversário, pessoal. A qualidade que nosso time tem, a gente não pode escolher. Claro que a gente quer terminar lá na frente, para já chegar com propriedade para a próxima fase. Para chegar lá na frente, tem que fazer o gol. O que a Portuguesa tem que fazer? O Oriente, no caso. Exatamente. A gente tem que fazer gol. E aí, Aguiar, cracaço de bola. Já vestiu a camisa do Norusca. E eu me equivoquei algumas vezes, viu, Rafa? Porque na temporada passada, ele era exatamente o camisa 9, que estava sendo usado agora, por isso que vai falar conosco aqui, né? O camisa 9 da Portuguesa. O Maranhão, a minha pergunta que eu fiz para o adversário, eu vou fazer para você, é zero para o placar, que não dá aquela emoção maior, principalmente para quem vem torcer. Por que o placar permaneceu? Começou. Ah, é um jogo difícil, né? Os adversários, um estudando o outro, porque a gente está pensando na segunda fase, né? Todo mundo está com medo de machucar e, às vezes, é um jogo morno. Os dois times já classificados, então, está um 0 a 0, mas estamos jogando aí para a gente ir em busca da vitória. É, não precisa ser olheiro, nem ser muito bom entendedor, mas para ver o seu posicionamento, já foi elogiado aqui na transmissão, você já foi comparado até com o Serginho Chulapa e outros aí, porque você é um atacante canhoto, um 9 canhoto, como a gente costuma convencionar na linguagem do futebol. E eu sei que você tem um histórico aqui, cara. Para mim, não passar por mentiroso, não faltar nada, fale para nós um pouquinho dessa sua trajetória na bola. Ah, comecei cedo, né? Desde 13 anos, passei no Vitória da Bahia, a CSA de Alagoas, Corinthians Alagoano, Flamengo. Então, a carreira foi aproveitada bem, por isso que eu parei cedo. E agora estou desfrutando aí do futebol amador, né? Fiquei muito feliz por estar jogando aqui em Bauru, que é um futebol bem conhecido. Então, agora é desfrutar do amador. Beleza, e o que o torcedor da portuguesa pode esperar de um time que até agora ainda não comemorou esse título que é tão importante no futebol amador de Bauru, a Copa SEMEL? Cara, onde eu passo, eu quero ser campeão. Tenho esse espírito, ainda mais esse desafio aí, que nunca fui campeão aqui em Bauru. Então, é um desafio muito grande e eu gosto disso. Então, a gente vai brigar pelo título e dar esse título à torcida da portuguesa. Valeu, obrigado. Vai lá para o descanso, camisa 9 da portuguesa. Dá uma zoada no Zé Luiz, no Rafael. O jogo está tão bom, foi tão bom que não saiba nem comentar nada. Mas a portuguesa teve melhor em campo, merecia uma melhor oportunidade. No Paulistão, aliás, o Moisés Egeret comentou sobre isso na última quarta-feira. Você que não viu ainda a entrevista, está arquivada lá o giro esportivo da última quarta-feira, dia 16, onde o Moisés explica esta e outras situações. Olha, a portuguesa de longe a batida, estava bem colocada ali o Luiz Fernando. Então, se você não viu, entra lá no nosso canal do YouTube, está lá, gira esportivo, entrevista com o Moisés Egeret na última quarta-feira. Olha, foi inclusive uma coisa que está sendo estudada, né? O Moisés falou sobre muito mais emocionante, chovendo molhado, mas o gramado prejudica quem sabe jogar. É inegável. É uma pena, é uma pena. Cruzamento para trás, saiu do gol o Murilo para fazer a defesa. Bem colocado o goleiro da equipe da portuguesa. Mas vamos acreditar que o ano que vem as coisas possam ser melhores. O amador que até vai pagar essa taxa de arbitragem, porque tem interesse. É o que eu estou falando para você, nós estamos falando a mesma coisa. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem interesse. E não seria até honesto por parte do adversário da W. Não, eu quis dizer assim, né? Ninguém atentou para esse detalhe. Olha o tiraço de longe, quase o primeiro gol da portuguesa. Que balaço do Gustavo, passo aberto. Pé direito na bola, o Luiz Fernando, é verdade, estava nela, mas que chute perigoso. Agora, pegou legal, do jeito que quis ali, o Gustavo, camisa número 5. Os equipes estão buscando, não vou dizer que tanto a portuguesa como o Oriente, estão buscando a vitória. Mas é aquela situação, com ressalvas. Olha o goleirão, falhou na hora! Colocou para fora o Kelvin! Agora, o Morrinho foi traiçoeiro com o goleiro Murilo. Ele foi tentar abraçar a bola, o Morrinho atrapalhou, bateu no peitoral dele. Mas ele tinha o anjo da guarda, que era o Kelvin, que salvou. Eu ia corrigir na hora, não era, Fábio, foi o Morrinho que traiu ele. É escanteio para o Oriente. Partiu o Eliseu, pé direito, bateu o Gasteiro. Agora, por exemplo, chutou o Gasteiro agora, acreditando no Morrinho. Mas o Morrinho agora não entrou em cena. Quem sabe ele dá uma cutucada. Ficaria em sexto, pegaria o Atlético Nacional. O Beija-Flor segundo, pegaria o Parquinho. E o Comercial, mas tudo pode mudar agora! Gol! Dele! Que botou fumaça no jogo! Gol! Da equipe do Oriente, camisa do Mirubonzinho, gaverna! Sempre ele, marcou contra o Redentor. E agora, antecipou-se a defesa. E num tapinha por cobertura, botou uma bola no fundo do barbante. Então, tudo aquilo que eu estava falando há 30 segundos atrás, apaga tudo. Porque vamos ter que refazer conta. Gol da equipe do Oriente! Gaverna, camisa número 11. 1 para o Oriente. 0 para a equipe da portuguesa. Aperta o placar aqui no estádio Luiz Inimunocoube. Com a derrota no jogo hoje aqui. É, e eu conversei aqui, né? Claro, tô... Depois desse lance aí. Ó, o lançamento pro Orenha. Dominou, limpou. Vai tocar no cantinho. Tônico, chega pra salvar de qualquer maneira. Tônico! Coloca a bola pra fora pela liga de fundo. Tive a impressão de escanteio. É, e o Orenha acaba sendo o personagem do... Segura aí, Rafa. E se o Orenha faz esse gol, tinha que pôr uma placa aqui no campo pra ele, hein? Aqui, 1 para o Oriente e 0 para a portuguesa. E o Jota Martins está no gramado. É, deixa eu vir rapidinho aqui, dois atletas pra concluir o trabalho aqui, ó, Rafa. Vou pegar o Rufino aqui pra saber dele. É, antes da bola... É definição, né? Não sei, no íntimo de cada um, se havia uma preferência por esse ou por aquele adversário. Mas depois do gol, parece que o jogo pegou no breu. Há uma determinação entre a comissão técnica, entre vocês jogadores. É, antes da bola rolar, de ter uma opção por esse ou por aquele adversário, considerando que era a rodada que definia tudo? Primeiro, bom dia a todos aí, quase boa tarde. Eu acho que eu tenho que... Eu tenho que falar assim, a nossa equipe não tem que escolher o adversário. Então a gente entrou com esse intuito. Independente se fosse portuguesa, beija-flor, independência, na segunda fase, a gente veio com o intuito de ganhar o jogo. E desde o começo do campeonato foi isso. A gente capengou, a gente tropeçou no começo, mas a gente estruturou a nossa equipe pra chegar contra qualquer adversário na segunda fase e foi isso que a gente fez. Não conseguimos na primeira etapa fazer um bom jogo, mas na segunda etapa, o segundo jogo saiu, o primeiro gol saiu e estamos vivos e estamos fortes pra segunda fase. Excelente. Aí o Goufino fala rapidinho aqui também com o Alitinho. Alitinho, fiz questão de conversar com você, porque quem acompanha a história do futebol amador sabe que você, no mínimo, é um jogador iluminado, né? Então você, no final, sempre faz uma diferença, porque mesmo você estando no banco, você sempre foi fator de decisão. Eu gostaria que você rememorasse pra nós aqui, porque agora nós vamos chegar nessa fase da decisão. Um abraço pra você. Um abraço, boa tarde. Fico muito feliz, né? E grato a Deus por estar sempre me capacitando nas oportunidades que eu tenho, né? Tô passando um momento difícil, cara, de lesão, então são cinco meses de treino, recuperação, ainda tô 100%. Tô preparado e vou ter o título, né? Como é que fica essa briga? O Oriente faz sempre que não dá essa alegria grande de torcida que tem o time lá. Pelo que você viu no desenrolado dessa primeira fase aí, você acha que vai dar pro Oriente, essa missão fica muito difícil? Qual a análise que você faz? Eu acho que hoje o futebol não tem mais time bobo, time preparado, né? Investindo, né? Então vai ser um grande mata-mata, né? Grandes jogos. Mas a gente vem forte, né? A gente buscou o considerador da Futebol, né? Mas tem uma equipe forte, com o mesmo objetivo. E vamos todos juntos, cara. A cidade toda alegre. Vem trazer pra cliente, um apoio. Agora só pra fechar o papo aqui, você é um jogador que tem uma história maravilhosa no futebol amador. Tem identidade com o futebol amador, essa é que é a verdade. Você jogou quase em todas as grandes equipes do amadorzão aí. Agora, fale pra nós do gramado, né? Vamos chegar na hora da decisão. O que que pode representar esses gramados? Ninguém melhor que você, que tá aqui dentro pra falar. Porque aqui de fora a gente fala, mas parece-me que a nossa voz ecoa no deserto. E, jogador, o que que tem a falar desse gramado? Porque agora é a hora não só de ter aquela qualidade, mas também ter essa condição pra buscar o título, né, Hélio? Pô, cara, o jogo fica muito difícil, muito trancado, né? É difícil colocar a bola no chão, né? Às vezes jogador técnico sofre muito nesses campos aqui. Eu acho que o pessoal da própria prefeitura deve olhar com outros olhos o amador, né? Eu acho que tiram muitas crianças também da rua, né? Acho que muita gente vem prestigiar. Então, é jogador querendo dar alegria pra torcida. Então, é que a gente... Que eles olhem com outros olhos pro amador, porque o nível tá muito alto, tem muita pessoa de longe, até da capa. Isso, é. Eu acho que isso é melhorar mais o gramado, mas é o que tem, né? A gente tem que jogar dessa mesma maneira. Aproveitar aqui pra... Ô, Lucão, em linhas gerais, né? Qual foi o fator determinante? A portuguesa vem fazendo uma boa campanha. Parecia que tudo caminhar pro empate, vocês acabaram perdendo o jogo. Por quê? Realmente boa tarde aí, a gente que tá assistindo. E... É, nós estamos... Vem fazendo uma grande campanha, a portuguesa. Aí, acabamos tomando um golo na falha ali, que tava sendo um grande jogo, mas faz parte do jogo, né? Acontece, futebol é assim, nem sempre quem tá melhor no jogo. Aí, com a vitória, né? Agora, o... Nós aqui, costumamos... Mata-mata é um outro... A história tem... Nos últimos campeonatos, quem ficou em oitavo, acabou sendo campeão no final da temporada, hein? Então, em cima disso aí, como é que vocês projetam, vocês da portuguesa, essa fase importante? É o vale tudo, né? Afinal de contas, é... É a cereja do bolo essa fase aí. Qualquer deslize pode ficar de fora e jogar fora toda uma temporada. Sim, a gente tem que pensar que agora começou outro campeonato pra gente, né? A partir de agora, acabou... Onde que a gente podia errar, a gente já errou. Então, agora temos que levar de aprendizado o que que não errou, pra poder chegar no objetivo nosso, que é ser campeão. Então, independente do que aconteceu até agora no campeonato, começa agora a fazer... Mata-mata. E cada jogo é uma final pra gente. E estamos inteiros, né? Porque a gente perdeu dois jogos aí no campeonato que pode ter certeza que a portuguesa vai chegar forte aí nesse campeonato ainda na mata-mata. Agora, Tucão, só pra nós fecharmos um bate-papo aqui. Até que o Unice Esportivo sonha que jogou bola, no comentário, isso aqui ele sonha sempre que ele jogou. O repórter aqui também sonha que jogou. Agora, você tem muita qualidade. Eu sei que talvez pudesse ter sido um objetivo seu, mas você não chegou a um futebol profissional. Então, fale um pouquinho aí, com tanta qualidade, se você não tentou, se faltou oportunidade, por que que você não chegou a estrelato no futebol? A gente tentou quando eu era mais novo. Fui em alguns clubes, fui pra São José do Rio Preto, Capão Bonito, passei no Unice Esporte, algumas bases. Mas, infelizmente, é plano de Deus, né? A gente, infelizmente, não deu certo de estar no profissional, mas, graças a Deus, estamos aqui aí, vivo na Varja aí, e, graças a Deus, podendo mostrar um belo futebol aí, tá sempre bem aí. Beleza, bom final domingo. Obrigado a todo mundo aí, ótimo domingo a todos. Ô, Mirtola, o Zé Luiz tá mandando, você tá falando que, além de você estar com essa bela camisa, que é do Bauru Atlético Clube, você tá carregando a camisa. É, bom dia, Zé, boa tarde, aliás, boa tarde, Rafa, boa tarde, o pessoal que tá ouvindo. É, a camisa é linda, sem dúvida, né? Mas, fera era quem jogou com ela. A gente tá um pouco acima do peso, sabe como é que é, né? É muito churrasco nesse grupo nosso aí. Mas, tamo aí, tamo firme, vamos, vamos pros mata-mata. Agora, Ô, Mirtola, você sempre teve muita identidade com o futebol amador, mas, diretamente, você tá participando mais efetivamente agora com a portuguesa, na direção, como treinador. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Eu gostaria de perguntar pra você, porque é uma curiosidade, né? No futebol profissional, às vezes, se direciona a essa chave ou a outra, pra escapar desse ou daquele adversário. No futebol amador, honesto e sinceramente, você não precisa nominar. Se você pudesse, você teria escolhido o adversário da portuguesa nessa próxima fase? Ah, não, não, o Jota, eu não faria isso, não é da minha índole. Se eu escolher agora, depois eu vou pegar ele na próxima fase, o que vier, foi plano de Deus, é a tabela, é o que nós jogamos. Se não pegar agora na primeira, pega na segunda, se passar, pega na outra fase. O que vier, o time tem que estar preparado. Infelizmente, a gente, nessa final, nós temos jogador muito qualificado, muito requisitado, e aquela conversa, fala, é papo do treinador, mas muito desfalcado. Hoje, o nosso beck central é goleiro, o rapaz que entrou no fim é goleiro, o lateral direito é meio esquerda, então jogamos muito improvisado, e fica difícil. Seguramos até onde deu, depois de uma falha no meio de campo, acabamos tomando o gol. Mas é do jogo, e vamos para o mata-mata, é outra fase, começa tudo do zero, e com certeza nós vamos estar com o time bem reforçado, e pronto para enfrentar o adversário.